Música Falo agora aqui com a Zilda Padilha, vice-presidente da Associação de Moradores e Amigos do bairro Pires da Luz Também prestigiando esse momento, onde na manhã desse sábado está sendo inaugurado aqui o Centro de Convivência Pires da Luz Zilda, qual é a importância desse empreendimento, desse investimento para a sua comunidade? O senhor André, é um investimento muito bom para a nossa comunidade, porque é uma obra que estava abandonada há bastante anos E nós da associação estamos lutando para que se reformasse esse novo CRAS que foi reinaugurado hoje Então nós agradecemos a comissão da prefeitura, apesar que nós não estávamos sabendo dessa inauguração Mas estou aqui em nome da Associação de Moradores do bairro Pires da Luz E isso vai trazer muitos benefícios aqui para a sua comunidade? Eu creio que sim, para nossas crianças, nossos jovens, as nossas famílias também que precisam dessa educação que seja agradável para todos Muito obrigado Zilda, ela como eu disse é vice-presidente da Associação de Moradores e Amigos aqui do bairro Deputado José Pires da Luz Música